Natal. Gente, Natal também tem uma árvore de Natal. Natal também tem amigos no Natal. Natal tem Jesus. Natal tem Papai Noel. Cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel? Ah, eu toquei. A joia é mulher muito alta, viu? Fala, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Quantas vezes você não teve que fingir que o Papai Noel existia só pra agradar o seu tio que tava vestindo o Papai Noel, o seu avô que tava vestindo o Papai Noel, a sua mãe vestida de Papai Noel. Quantas vezes você não teve que agradar alguém pra vestir o Papai Noel? Então, você tem que fazer o Papai Noel legal. Gente, mas eu tava querendo fazer um Papai Noel super legal, original. Mas o Papai Noel, ele desce de uma chaminela. Mas o que foi bom na nossa família? E também, a gente vai citar pra vocês uma playlist legal pra Natal. Gente, se vocês querem a nossa playlist de Natal, curte, comenta, compartilhe, tá bom? Ah, e se inscreva no nosso canal. O que tem paletone Natal? Por quê? O meu nome... Você sempre tá uma árvore de Natal. Agora é o seguinte, eu quero saber o que é a música de Natal. Vai começar top 5 de Natal? A 5 melhores músicas de Natal. Vamos gravar, vai, dança o show aí, vamos gravar, dança, vai. Agora é o seguinte, vamos, primeira música. Meu nome é Natal, que a gente fez. Essa é a quarta música mais tocada, a quinta da Simone. Agora vamos pra terceira música mais tocada na sua playlist de Natal com a família toda. A segunda, qual que vai ser? Eu deixei o sapatinho na janela do ritual. Não é essa? É seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Segunda da playlist. Essa é clássica. Essa é clássica. Noites felizes, ó Senhor. O que você quer ganhar de Natal? Eu quero ganhar um iPhone 7. Você quer ganhar um iPhone 7? Pede o Papai Noel. Até quanto dos anos você escreveu carta de Papai Noel? Até os 14. Já sei até o que você vê de hoje. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, com muito amor. É um momento de união, um momento de perdular. Vale a pena, é muito bom. Vamos lá com a nossa música mais tocada. Vejamos pra cá. Papai Noel, velho matuta, no verão dos fodres. Tchau gente! Tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Se inscrevam! Ah, não se inscrevam aí! Até semana que vem! Até quarta-feira! Tchau! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! É, se coppão, isso não é o ho, ho.